Hahahaha Deu pra todo mundo comer né ? Olha a barriga deles Oikem lá esse aqui E aí, ó, esse aqui, ó, esse vai ficar alto. Coitada, então tudo eu pego aqui com a grau, mas ela não me deixa. Esse é o maior, aquilo é o maior do seu.